É o seguinte, essa daqui é uma disputa entre eu e a Nilce na qual a gente vai ser apresentado com um produto A gente tem que chutar o preço dele, quem chegar mais perto vence Isso aqui eu já tô me sentindo injustiçada porque o Leon é rato de internet Ele fica na internet o dia inteiro pesquisando coisa na Amazon Tipo assim, o aplicativo de compra e venda aparece assim, pum, na cara dele logo de manhã Não vai ser coisa simples, vamos começar Sem desculpas, por favor Quanto custa um iPhone 3G lacrado? Aí ó, começou com a desvantagem Não, peraí, há um ano atrás ele tava na caixa há 14 anos, então ele tem 15 anos Quanto custa um iPhone 3G? Gente, o Leon, ele consome isso assim, como hobby Eu tenho a menor ideia, quanto que vale essa porcaria? Ó, ele vinha com muita memória antigamente, 8GB Não, mas ó a vantagem, esse daí é 3G, não é? O primeiro iPhone não era nem 3G Que nininho né, antigamente as coisas eram tão menores É, mas eles usavam plástico na parte de trás É, o primeiro saiu com alumínio, depois eles voltaram pra plástico Tá, então não vale muito né? Vamos lá Nilce, pode chutar Bom, lá... Na caixa Não pagaria nada, porque nem deve funcionar mais, mas eu vou chutar aqui em dólares né? Em dólares, pode? Não tenho a menor ideia, 3 mil Eu chutei 2,500 3 mil dólares, nossa eu valorizei mais que eu sei Você pode estar certo, eu ia colocar 3 mil, eu falei, mas será que é tudo isso? Porque um iPhone desses na caixa são 15 anos, é coisa de colecionador É isso que eu pensei, pra colocar em alguma coisa Caramba! 5 mil que ele tá pedindo? Você tá louco! Peraí, peraí, peraí Celado de fábrica Não, não é possível que tem gente que pague isso tudo Não, tem por 45 Tem aqui o cara vendendo por 900 Eu duvido Vamos lá Eu vou questionar o João de ter colocado o mais caro Porque não vale 65 Eu também acho, não vale, mas também não valeu 3 né? Tem uns preços loucos na internet Porém, a gente tem que usar como critério o link que o João mandou Porque senão a gente vai ficar disputando aqui qual é o link certo O link que ele mandou é esse, Nilce Portanto... Eu ganhei Eu tenho que ceder o ponto, não é mesmo? Então eu ganhei, ponto pra mim Nossa, como eu entendo de tecnologia, de mercado, de valores Nossa, que pessoa Foi mais perto de 65 mil Ovo 9D O cinema VR pra você colocar no seu shopping Que? É um negócio de VR que tem... Ah, isso é legal, hein? Tem sensação Olha, ele treme também Ah, igual aquele do cinema Só que com VR Quanto é, Nilce? Se o... Se o... Se o trequinho lá de 8 GB tá 65 As duas cadeiras, né? Eu acho que é o conjunto Indola? Indola O que a gente pode falar em real? Porque o preço é indola Ah, eu vou chutar Pronto Vamos lá Não, vai ter que virar aqui primeiro 35 mil dólares 20 mil dólares Tá na Aliexpress Ah, na Aliexpress vai ser mais barato 14 dias Não, e é 14 canadenses ainda Então não sei o que é 10 mil dólares Ganhei de qualquer jeito Cheguei mais perto Cara, que treco barato Ah, não, mas o frete é 4 mil Não, não O preço do produto Cara Peraí Em dólar americano 10 mil dólares americanos Levei Muito obrigado, senhoras e senhores Empatei Não, 10 paus Só, ué Provavelmente não deve incluir o software É, não Então, mas eu pensei no software É o produto e é o link que o João mandou Esse é o critério Não tenta mudar agora Que te favoreceu no primeiro Aí o meu conhecimento Fica em desvantagem Não, é mesmo? Agora eu tenho que ficar adivinhando Eu não sou adivinha Eu sou uma pessoa conhecedora E o João agora Ele mudou de time Ele tá roubando pro lado do Leon Não sei se vocês estão reparando Ele deixou de roubar pra mim Como assim, Nilce? Antes ele roubava só pra mim Agora ele roubou pra você Ah, desculpa Agora você tá admitindo? Bom saber esse tempo todo Que eu não era louco Próximo Vamos pro próximo Conhecimento em tecnologia O que que é isso aqui? Tem 15% de desconto Se você clicar no link que tá na descrição Senhoras e senhores Esse daqui é o Momento Alura Alura que é a maior plataforma De ensino online de tecnologia Da América Latina Lá você encontra mais de 1.400 cursos Nas mais diversas áreas Você aí tá pensando em aprender coisas como Desenvolvimento de jogos Programação Que tá empregando pra caramba agora Edição de vídeo Edição de imagem Data science Marketing digital Inteligência artificial Isso que eu ia falar Inovação também Tem curso de um monte de coisa lá E a melhor parte é tudo incluído Em um plano só Começou um curso Viu? Que não é pra você Você não perde seu investimento Você pode simplesmente começar outro Não sabe o que quer fazer da vida Mas gosta de tecnologia Vai lá Adquire o plano Faz o curso introdutório De todas as áreas Decide o que que é pra você E segue fazendo os cursos Intermediários E avançados No que você escolheu E como a gente disse Se você usar o nosso link Que tá na descrição Um privilégio Pra quem acompanha a gente Aqui no República Coisa de Nerd Você faz essa inscrição Com 15% de desconto Não tem risco Se você acompanha a gente Se você acompanha a gente há muito tempo E nunca foi conhecer os cursos da Alura Você tá esperando o que? Abre em outra aba E se inscreva Ah, agora disso eu entendo Salto Crocs de Grife Oh, meus amigos Que? Crocs de salto Balenciaga Porque disse que era moda Que treco horrível Isso não é da Balenciaga Não, isso não é Balenciaga Crocs é Crocs Crocs de Grife não existe Não, deve ter Crocs de Grife A Grife é Crocs Pode ser uma parceria Com outra marca É Lembra muito aquela sandália Que a Manu Gavassa Usava no BBB Você tá falando Se eu soubesse o que que é Vocês sabem o que é Oh, editor Quanto vale um treco desse? Cara, eu acho Que essa galera é meio doida Tá, eu vou colocar um preço Alto porque Enfim Eu acho que assim Tem umas coisas que Balenciaga Esses negócios são caros Eu coloquei 500 dólares Eu coloquei 3 mil dólares Alguém paga 3 mil dólares Nisso interna Ah, é muita coisa O povo paga muita coisa Nas coisas Quer ver que vai ser 5 mil Pera lá Reais Pera aí Temos que fazer Nossas contas aqui Tá, 5 mil reais O preço é em dólar Vamos lá Dá mil dólares Vamos lá 500 Câmbio Câmbio É, USD Em BRL 2.512 O meu ficou A 2 de diferença Basicamente 2 de diferença E quanto você falou? 3 É, o seu ficou É Eu acho que eu levei Senhoras e senhores Se você paga 5 mil Nisso Você é doido É, mas é um sapato bonito Meu bem Olha que bonito sapato Confortável Interdita Você não tem responsabilidade Com o dinheiro não Eu sigo aquele Outfit do tempo Sabe? E aí eu sempre acho Assim os absurdos O preço da moda Que a galera lá paga Eu levei Achei que fosse Mas você não vê Nenhuma galera Usando esse daí É, exatamente Desvalorizado Ainda não caiu Na página do Outfit Não, se tivesse Não tinha investido o tempo Eu ia colocar 150 mil Pois é, então Uma maravilhosa betoneira Da Mercedes-Benz Ah, é o caminhão O caminhão inteiro Ou é só a betoneira, João? Ele não deixa as coisas claras, meu Tá faltando clareza Mas a betoneira da Mercedes Isso aqui não é da Mercedes É, o caminhão é Mercedes Mercedes faz o caminhão Não faz o resto Ou faz Quanto custa, Nilce? A betoneira ou o caminhão? Eu não sei nem os dois Mas eu não vejo Eu acho que é o conjunto O conjunto Tenho a menor ideia Quanto custa um caminhão, cara? Quantos eixos ele tem? Tem três eixos Olha, só um pneu desse Deve ser uns mil reais Tô calculando ali Que tem 12 pneus Só de pneu ali Tem os 12 mil reais Mas a roda Eu vou peça por peça Ah, vou chutar Como se eu não tivesse chutando Todas as outras coisas Eu acho que é isso aqui, ó Pode 300 mil Eu coloquei 120 mil Dólares Será que eu tô muito overpricing? Ah, não Eu tô pensando em real Você pensou em real? Peraí Tá, agora já foi Então o seu não Então o seu é real Meu bem, isso aí não é 120 mil reais Mas nunca 120 mil reais É o meu Ford Ka 99 Tá dentro da concessionária O Jaime tá custando 120 mil reais Você tá maluco E agora? Quem tá mais perto? Eu ou você? Porque eu chutei muito longe Não, o seu vai dar Vezes 5 Vai dar 150 Vai dar 1 milhão Isso mesmo O meu ganhou É, mesmo que o meu fosse dólar Você já tá mais perto Via? É, não Se o meu for real 120 mil Peraí 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 Faz a diferença aí Peraí Mas eu quero o câmbio de hoje Dá 1 milhão 507 Menos Menos 839 Dá 600 Dá 668 Agora Peraí 839 Menos 120 É, eu ganhei É, eu ganhei Tá empatado Eu sou muito conhecedora do mercado automobilístico de caminhão Não, a betoneira é de outra marca Eu tenho isso aqui Pois é, tem isso também O caminhão Feito tudo errado, gente Reclama do João, hein Hashtag João, pelo amor de Deus, melhore Vaso levitante Pra desempatar agora É um vaso que tem um treco magnético Que faz ele flutuar É baratinho, né? O legal é colocar a cara da galera impressionada Não, como é que faz isso? Deve ser bruxaria Magnético Mas é legal, né? Imaginar que a planta sobrevive voando, assim Quantas aéreas Aerolitos Eu acho que isso Eu não pagaria mais que isso, não 100 dólares Oh, eu botei o preço Desculpa, esquece Corta Não bota esse preço, não Língua de trapo É um treco bonito Um treco decorativo A cheinha, acho que isso é por vir Mas isso aí tá na Insider Insider é um... Tá, peraí É um vaso de planta que pode flutuar Quando eu li ali vaso flutuante Eu achei que era um vaso sanitário Fiquei pensando Poxa, que ideia legal É em dólar Em dólar 100 dólares 151 151? Porque se tivesse colocado 150 Eu só precisava de um a mais Vamos lá Quanto é? Resposta Yes! Yes! Não, isso é real É real, meu amor Ganhei Não, não, não Peraí Ganhei Não, não ganhou... Ganhei total 100 dólares Putz grita, véi Caro, né? Eu achei muito caro isso Como que eu tô perdendo? Torradeira Xbox Você corre de 1º de abril, não é? Não, não é Eles lançaram mesmo? Gente, mas o risco de você confundir com o verdadeiro Era muito grande É no formato do Xbox Series S Nossa, meu bem Eu podia ter te dado um negócio desse de natal Quer dizer que só faz torrada em FHD Cara, o preço de uma torradeira Dá pra você comprar a torradeira aqui por 20 dólares Mas elas não fazem isso no pão Quem faz isso? Será que eu queria que meu pão tivesse? Também a gente tem uma torradeira do Darth Vader Ah não, é bem melhor É Vamos lá Eu acho Isso aí é de graça Vem no kit mídia Mas eu vou colocar esse valor aqui Só porque ele tá me dando sorte É em dólar Em dólar 100 60 Eu acho que vai ser 60 mesmo Acho que você ganhou Porque uma torradeira é um negócio maior Peraí, peraí Tem um negócio Tem um negócio que eu ignorei aqui Talvez eu perca Cabe pão largo Essa que cabe pão largo Normalmente precisa ser mais caro E ela faz defrost bagel Tem no Walmart pra vender, cara 40 Yes Yes Caramba Eu acertei o valor Porque se fosse em dólar canadense Ia dar na pinta Tá Caramba Achei barato Não, torradeira aqui é barato É muito barato Eu achei que Torradeira aqui é outra com muito barato Mas eu achei que por causa do design Eles iam cobrar mais, entendeu? Achei tipo assim Edição de colecionador Da Xbox Series X Eles usaram a geladeira, né? O S ganhou só a torradeira Fone de ouvido pra gigantes Ai, meu bem, pra você Não sou gigante Ah, é um secador de cabelo, gente É um secador de cabelo? Não, não sei o que é isso Não, eu acho que é um fone de ouvido mesmo Eu acho que é alto-falante Porque não é um secador de cabelo Porque tem entrada SB aqui embaixo, ó Basicamente um alto-falante Bluetooth Na forma de um AirPod Completamente inútil Totalmente Quanto custa? 50 dólares 40 A resposta 40 e 2 Yes Desconto de 54 Se fosse sem desconto Você até podia ter ganhado Não, mas é sem desconto então Não, não, não É o preço do negócio A vida inteira do produto Fica esse preço Negócio de desconto Você entra e fala Tem desconto Compra Cara, essa foi a perdada Essa foi a perdada Nós dois chutamos muito bem De 40 a 60 dólares Dólares aqui no exterior É o preço de alto-falante Bluetooth barato É Um simples copo rosa Tá, o preço é no Brasil As coisas no Brasil andam caras, né? Mas não é um simples copo Deve ser um copo de cristal Qual é a diferença de um copo de cristal Pra um de vidro normal? Um é de cristal Outro é de vidro normal Não, não Mas o cristal Não é de cristal É um tipo diferente Eles não lapidaram no cristal É um tipo diferente de vidro Que brasileiro chama essas coisas de cristal? Que esse Eu não sei A cristaleira não tem um cristal Só tem vidro Você já pensou nisso? Quanto você pagaria nesse copo? Eu não pagaria nada Porque geralmente copo Lá no Brasil A gente usa copo de requeijão Mas isso aí parece um copo fino Um copo refinado Em reais, tá? Vou chutar Eu não sei Eu não sei Porque o povo é bem louco, cara Tipo assim Eu jamais pagaria muito caro num copo Mas no Brasil a galera paga Em que estado do Brasil? Pois é É de São Paulo? Se for no Rio não vale nada Depois de São Paulo é uma fortuna Pode ir Não é um copo É uma experiência É uma experiência Eu fui pra São Paulo É uma experiência Eu fiquei no meio do caminho Quinto real Quanto custa? Será que é quinto real? Ele falou um simples copo rosa É, e mesmo pra mim É, meu amigo Seiscentos e quarenta Alguém chegou perto Não, legal Que eu não coloco Pesando cinquenta e nove ponto Sessenta quilates Como Tipo assim Como se fosse ouro, né? É o peso do treco Caramba Não, ele tá falando Do diamante Que pesa cinquenta e nove Que é o maior diamante conhecido O copo não Com lapidação rica em detalhes Esse modelo teve como inspiração A pirâmide do Louvre Ou seja, qualquer pirâmide É É um copo normal Que tem o nome de um diamante E é inspirado na pirâmide do Louvre Mas ele mesmo é um copo Cada um individualmente moldado E projetado para uma experiência encantadora Lapidação exclusiva na mesa com o Ju Eu só Eu não vou Aqui, ó Não Não Tá Ó Eu vou ficar em silêncio Quem fez ponto? Quem fez ponto? Quem empatou? Quem empatou? Obrigada, Ju Obrigada, São Paulo Obrigada por me conceder essa experiência Inferência The Rock, só que lesba Ah, não é possível Ah, isso é impressão 3D, pelo amor de Deus Não é? Isso é de graça, gente Ó, eu vou dizer que alguém desenhou em 3D a cara do Rock Sim Porque ele não cedeu o molde da cara dele pra isso O que ele pode ter feito é pegado um bonequinho do The Rock Escaneado a cabeça do bonequinho Que deve ter action figure do The Rock Ah, com certeza tem Quanto custa isso? Pra mim eu não pago nada nessa Não pago nada Coisa, né? O que vai valer é o preço em dólar, tá, gente? Se eu vi ali que tá em PT agora Se o preço tiver em real Eu vou trocar pra dólar Porque é um site estrangeiro Você vai colocar dólar? É Tá, 30 15 Ah, é, você tem umas coisas caras Eu acho que é 30 Peraí, tá em euro Euro Peraí, peraí, deixa eu mudar Acho que não dá pra mudar Bora converter Euro pra dólar 13 Senhoras e senhores Caramba, Leon Temos alguém aqui? Marcando pontos Com 5 pontos Ah, não Agora você ganha ou a gente empata Olha isso Você pode pegar brilhando Você pode escolher o material Pode fazer de ouro Ah, o Edson é um treco muito estranho Brinquedo para parque aquático Considerar frete grátis Não, toda a gente tá considerando frete grátis São todos esses brinquedos? É tipo de vários ângulos Esse daqui é uma aplicação prática É um brinquedo pra parque aquático Não inclui água Nem a piscina Quanto custa? Cara Eu vou com o meu primeiro instinto Tá valendo muito aqui pra mim Tá valendo a minha derrota O meu empate A minha honra 110 30 mil dólares 30 mil? Não é possível Coloquei 30 mil dólares 44 mil Por que a gente não compra? Vamos comprar Divide em 4 vezes O cara é a piscina A manutenção O resto é plástico E ácido dobrado É 2 mil de frete E entrega dia 8 de junho Você não vai perder essa oportunidade, né? Ganhei de 6 a 4 Não vou dizer que foi lavada Mas foi quase É... Não, foi bem acirrada Foi só... Foi por último É verdade Não vem com esse papo cantando Vitória não Porque na próxima eu quero revanche Quer dizer, eu quero revanche pra gente jogar a próxima A próxima tem que ser revanche Porque eu venci essa Exato Mas eu vou falar pro João melhorar Porque, poxa O que é? Colocar as coisas mais fáceis Você ganha Procura as coisas na gente Exato Eu espero que vocês tenham gostado Digam aí nos comentários Se vocês querem ver mais A gente pode trazer outro vídeo desses Uma revanche Quem sabe Não esquece de largar um joinha aí Se inscreva no canal Eu acho que eu vejo vocês na próxima Tchau Beijo no coração